Estela, você pode esperar, eu te levo pra casa. Eu já disse que não quero, você não entendeu? Pode trazer no meu carro? Estela! Estela! Estela, me deixa explicar, vamos sentar pra conversar. Estela! Estela! Eu já disse, pra você me deixar embaixo, por que você não entende? Quero que saiba que não existe nada entre a Carla e eu. Não, esse casamento não é de verdade. Eu fiz uma promessa a ela e assinei os papéis, foi só isso, nada mais. Omar, do que você está falando? Você viajou de lua de mel com a Carla. Você e ela voltaram super felizes e com uma aliança no dedo. É só pros outros verem. Isso tudo é um teatro, pra Carla não se meter em problemas, só isso. Mas deixa que eu suburgo, Omar! Que tipo de teatro é esse? Vocês não moram na mesma casa, não dormem na mesma cama, por acaso? É claro que não! Estela, não existe absolutamente nada entre a Carla e eu. Eu sempre amei você, hein? Eu sempre vou amar. Não existe espaço no meu coração pra alguém que não seja você. Então, o que foi que aconteceu? O que mudou nessa história? Você disse que me odeia, que fez tudo pra se vingar e que eu era uma pessoa horrível. Ficou com pena de mim depois que soube tudo que eu passei? Eu não preciso da sua pena. Eu não preciso do seu amor. Eu não preciso da sua compaixão, entendeu? Eu não preciso de nada de você. Isso não tem nada a ver com pena. Você não vê como eu estou. Eu estou apaixonado por você, Estela. Você não vê? Eu queria... Eu queria estar ao seu lado quando você estava sofrendo. Mas você decidiu me jogar no fundo do poço e me abandonar. Eu lutei muito pra sair desse poço. Também não foi fácil pra mim, Estela. Eu daria o que fosse pra estar com você. É a única coisa que eu quero. Eu mereço o seu desprezo, mereço. Eu te machuquei tantas vezes. Mas eu não consigo. Eu quero que você me ame como eu amo você. É só o que eu quero. Eu preciso de uma chance. Eu não suporto, não suporto estar longe de você. Eu não posso fazer nada. Sinto muito. Você acha que eu vou me jogar nos seus braços só porque me disse tudo isso? Você quer que eu vire amante de um homem casado? É isso que você quer? Me espera. Me deixa resolver as coisas. Eu só quero que você me espere. Isso não acabou quando você se casou com a Carla. Acabou quando você escutou uma conversa pela metade e saiu correndo pra propor casamento a outra mulher. Acabou. Você entendeu? Não acabou. Não acabou, Estela. Estela, eu sei que você ainda me ama. E eu tenho esperança de que você vai me esperar. Você acha mesmo isso? Acho. Então vamos ver. Obrigada, César. Não tem de que. É claro que sim. É importante pra mim. Eu só espero que você não faça isso de novo, porque eu não vou estar aqui da próxima vez. Olha, eu sei que está chateado comigo, mas por favor, me dá uma chance. Eu quero te compensar. Que chance? Compensar de quê? Olha, sabe o que você devia fazer? Você devia ir embora e voltar pra onde você foi depois de abandonar a gente. Entendeu? Eu não vou dessa vez. Eu não vou dessa vez. Eu vou lutar por vocês. Não. Você chegou tarde, mãe. A gente já cresceu. A gente não precisa de você. Todo mundo precisa da mãe em qualquer momento da vida. Olha, eu não sei como nós parecemos por fora, mas nós estamos quebrados por dentro. Olha o que aconteceu com a Carla. Olha como ela se agarra à menor demonstração de amor e apreço. Eu sei disso. Eu sei de tudo isso. Por isso eu não vou embora antes de ver vocês dois felizes. Faz o que você quiser, tá? Eu não vou estar aqui pra ver as suas besteiras de qualquer jeito. Eu vou embora com a Estela. Como assim? Pra onde vocês vão? Nós vamos pra Antalya, a trabalho. Você está apaixonado por ela? Tô, eu tô sim. Porque ela é completamente o oposto de você, mãe. Tem bom coração, é forte, é compassiva. E eu juro que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance pra conquistar ela. Eu nem sei por que eu tô te contando isso. Eu vou te levar pra algum lugar. É melhor eu te levar pra um hotel. Bem-vindo. Carla? O que tá fazendo, acordada? Eu não consegui dormir. Eu não encontrei um lugar pra dormir. E não queria ser intrometida. Você vai dormir na cama e eu vou dormir no sofá. Eu invadi a sua casa. Eu não vou te obrigar a dormir no sofá. Não me dize isso, Carla. Isso é... É temporário. Eu já sei, eu sei. Não precisa me lembrar toda hora sobre isso. De qualquer forma, vai ser difícil eu dormir. Então não se preocupe. Vou pegar um travesseiro e um cobertor. Omar. Eu e você não éramos assim antes. Conversávamos por horas, ríamos, nos divertíamos. Agora parece que você só foge de mim. Carla. Olha, Omar. Eu tenho uma proposta pra você. Vamos superar esse clima. Vamos voltar a ser amigos como éramos antes. O que acha? Tem razão. Porque eu não sei como te tratar agora, entende? Eu não quero que você fique triste por minha culpa e nem quero magoar você. Tudo bem, Omar. Na verdade, eu ficaria feliz se nós voltássemos aos tempos em que éramos bons amigos. Eu também. E nada de ficar com essa carinha triste. Vou buscar a travesseira e o cobertor. Tudo bem. Eu queria muito ter ido ao casamento, mas eu estava no exterior. Me perdoe. Ai, sem problemas. Podemos consertar isso com um jantar. Queríamos fazer uma festa na nossa casa nova, então pode ser. É claro. Você é bem-vindo. Nós te acompanhamos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rick, pode vir aqui? É claro. Trouxe um café pra você. Pra mim? Porque é surpresa. Eu não sei. Obrigado. É muito bom te ter aqui. Obrigada a você. Escuta, eu preciso de ajuda. Estou precisando arrumar umas coisas lá no terraço. Eu vou fazer uma surpresa pra uma pessoa. Você pode me ajudar com isso? Fazer surpresas? É a minha especialidade. Vai ser um prazer. O que a gente vai fazer? Bebe o seu café e depois eu te conto. Tá bom. Você que manda. oi, meu querido. Como é que você tá? Ah, saiu de Eric pra meu querido. Que mudança agradável. Eu tô muito bem, minha querida Ellie. E você? Como está? Eu tô bem. Você quer ir ao cinema? A gente toma um café depois, conversa sobre o filme. Ai, caramba. Não podemos ir ao cinema. Se nós formos lá, vai ser uma tonelada de gastos com bebida, pipoca, doces. Eric, tá me escutando? Eu não posso, é. Eu não posso. Seria incrível, mas cinema é sempre uma boa ideia. Mas eu não posso hoje, sabe? Hoje não posso. Mas a gente pode planejar melhor. Podemos tomar um chá antes ou um café, compramos o ingresso, a pipoca, mas outro dia, tá? Hoje eu não posso porque eu tenho que... Eu tenho que cuidar do meu pai, é isso? Ele tá me esperando lá em casa porque eu preciso cuidar dele. Mas hoje, infelizmente, não vai dar. Fica pra outro dia, a gente convina. Até mais tarde. Quer dizer, até qualquer dia, até qualquer hora. Adeus. Não tô acreditando que ele me dispensou. Papai. Papai, eu trouxe os ingredientes, tá? Foi tudo aí. Eles são da loja de liquidação, sabe? A lista tá toda aí, papai. Tudo pronto. Se você deixar as bolsas abertas assim, todo mundo vai ver o que tá trazendo. Temos que esconder antes que sua mãe veja. Sim, temos que esconder elas, mas... Onde podemos esconder elas, mas... Na geladeira, é isso. Na geladeira. Boa ideia, Eric. Porque não é um restaurante, é uma oficina isso aqui. E é claro que a Marlene vai abrir a geladeira, com certeza. Tudo bem, papai. Que ideia brilhante. Escuta, temos que esconder em algum lugar. Vamos esconder ali, Eric. Ah, claro. E com a altura dela, com certeza, ela não vai ver. Levanta, levanta. Vai. Sobe. Eu deveria te dar isso, né? Tá bom. Coloca aí. Toma isso aqui também. Rapidinho, segura isso. Tudo bem. Pronto. Toma isso aqui. Coloca ali, ali, na parte de trás. Muito bom. Prontinho. Toma, toma esse. Toma esse. Obrigado, Eric. Olha, não vamos esquecer... Do funil, Eric. Que funil? O que vocês estão fazendo? Nada. Eu só estou usando uma metáfora. O Eric ficou maluco outra vez. Eu disse pra ele colocar um funil na cabeça. Meu pai disse pra eu comprar um funil. Imagina só andar pela rua com um funil na cabeça, né? Ah, nós dois pensamos nisso. Ah, então vocês dois pensam? Para, mãe. Papai, o senhor não quer melhorar essa piada? Mãe, eu pensei que... Bom, o papai e eu estávamos conversando. E a senhora se cansa aqui todos os dias, cozinhando, sempre está na correria. Então nós pensamos que seria melhor se nós fechássemos o restaurante hoje à noite. Aí a senhora vai pra casa, relaxar, ver televisão. Ah, toma um chá, come alguma coisa. Ah, isso. O que vocês estão tramando? Ah, mamãe, a senhora está virando uma pessoa maldosa. Por acaso nós não podemos ter um gesto bonito e sem segundas intenções? Toma cuidado, senão a senhora vai acabar virando uma dona Sandy da vida. Que horror, mamãe. É, o Eric tem toda razão. Eu queria ter uma atitude bonita, sem nenhum mal-entendido, mas só estou vendo para nós os feitos de coisas assim. Tudo bem, Vanina, se ofenda. Vocês podem fechar o restaurante, combinado? Mas façam isso com cuidado. Ah, claro, mamãe. O que nós poderíamos fazer com o restaurante? Deixar ele em pedaços? Amor, só cometemos esse erro uma vez. Nós vamos fazer de novo, é claro que não. Jamais. Hoje eu vou pra casa cedo, vou me deitar e vou relaxar. Ah, que bom. Tudo pronto. Todos os ingredientes estão aí. Podemos mandar a mamãe pra casa cedo e começar a produzir imediatamente. Exatamente. Alô? Senhor Omar, a Estela quer vê-lo. O senhor está disponível? Sim, é claro. Pode deixar ela entrar. Estela. Omar, ontem você me disse tudo o que pensava. Agora é você que precisa me ouvir. Tudo bem, contanto que esteja falando comigo, pode sentar aqui. Não, não, eu acho melhor a gente se encontrar no terraço mais tarde. Ok, tudo bem. A gente se vê lá, então. Tá. Elie, minha danadinha. Vem se sentar na mesa, filha. Eu fiz uma comidinha especial. Ai, eu tô com uma fome daquelas. Mãe? Quem é? Tá, 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 tá. Sérgio. Sérgio? Quem é Sérgio? Ele se formou no ensino médio de ciências com louvor e também terminou a faculdade de engenharia com as melhores notas. Ele não tem nenhum hábito ruim e adora escutar música e quer se casar. Ele tem personalidade agradável. Mãe, não é possível. O que você tá fazendo? Por que você tá arruinando a foto? Por que você não gosta do que é bom, do que eu te ofereço? Você acha que pode arruinar a foto? Rayane, sirva o segundo prato especial. O primeiro não rolou. Aqui está, querida. Você também, tia? Não me olha assim. Eu só tô cumprindo ordens. Esse menino é o Yuri. Também fez engenharia e conseguiu abrir uma empresa por conta própria. Ô, mãe, que menino o quê? Ele é um cara, um velho calvo. Se a senhora gostou tanto, apresenta ele pra minha tia. Por que tá me metendo nisso? Você acha que esse tipão de homem ia gostar da sua tia? Fala sério, ela é um caso perdido. Irmã. Ô, Rayane, outro que não rolou. Ela não gostou dele. Significa que nós temos que limitar a idade. Anota aí. Ô, mãe, qual que é a pressa? A senhora tá com tanta vontade assim que eu saia de casa? Ellie, minha filha, que pressa que nada do que cê tá falando. Eu não quero me desfazer de você. Eu só quero te afastar do inútil do Eric. Eu vi que vocês estão se aproximando e eu não gosto nem pouco dessa aproximação, garota. Ai, não. Eu só tô dizendo que me preocupa a aproximação. Ai, mãe, que aproximação cê tá falando? Eu vi. Me recuso a perder outro filho meu pra outro filho de Marlene. Me escuta, tá? O Eric e eu somos só bons amigos. Mas sim, ele é um amigo muito importante. Mas eu percebi isso muito tarde. Aproveitem a comida. Eu não gostei nem um pouco desse comentário. Ele é um amigo, ele é muito importante pra mim. Isso tudo é uma grande besteira. Gente, a Marlene criou essas crianças no mel porque meus filhos adoram os filhos dela. César? Finalmente chegou a luz desse lugar. Fica à vontade. Senta aí. O que fez ontem? Aconteceu alguma coisa depois que eu saí? Eles terminaram de comer, aderiram ao app e depois nós fomos embora. Tá tudo em ordem. Incrível. Mas e você? Por que que você saiu correndo de lá ontem? Bom, é que minha mãe teve uma crise de ansiedade e aí resolveu arrumar a casa toda e acabou cortando a mão no processo. É uma besteira. Eu levei ela pro hospital, comprei os remédios e depois eu levei ela pro hotel. Eu sinto muito por ter saído pra ver ela. Imagina, César. Você fez o que tinha que fazer. O que mais poderia ter feito? Bom, eu poderia ter ficado, Stella. Quer dizer, nós estamos falando de uma mulher que nunca estava lá quando eu ficava doente. Então ela não merecia isso. Mas, como eu sou idiota, eu sempre acabo ajudando ela. Para com isso. Você tem um coração enorme. César, você é uma das pessoas mais bondosas e inteligentes que eu conheço. Eu tô sendo sincera. Obrigado. É o que eu precisava ouvir. Eu só quis dizer que eu vou ficar muito mais tranquilo quando ela for embora. O que me assusta é que parece que não foi uma coisa de uma noite, sabe? Enfim, vamos falar de coisas boas. Eu não terminei o jantar ontem. Eu acho que você percebeu. O que me diz, vamos terminar hoje à noite? Hoje não vai dar. Eu tenho outros planos pra hoje à noite. Eu tenho outros planos pra hoje à noite. Eu tenho outros planos pra hoje à noite. Omar, o que eles estão comemorando? Eu não sei. César, já tá todo mundo aqui. Vamos fazer o anúncio. Ah, bem-vindo. Ok, bem-vindos. Agora que a Carla e o Omar chegaram, eu posso contar a novidade. Pessoal, vocês podem chegar um pouquinho mais perto? Eu vou fazer o anúncio. Vamos lá, o Kiko. Ok, eu tenho certeza que estão se perguntando por que estamos reunidos aqui hoje. Nós estamos comemorando. Mais o quê? Nós fizemos alguns ajustes durante um tempo. E os resultados finalmente chegaram. Nós vamos... pra Antalha e abrir nosso aplicativo. Nossa, não me disse nada, irmão. Por isso, o César e eu vamos nos mudar pra Antalha pra ampliar os negócios. Nossa, que incrível. Quanto tempo vão ficar lá? Então, é incerto nesse momento. Aparentemente, vamos ficar uns cinco ou seis meses. Esse é um grande passo. Para a empresa, claro. Que bom que a Estela aceitou meu pedido e vai vir comigo. Sendo assim, eu tenho que te parabenizar, Sr. César. Parabéns, Estela. Muito obrigada. Parabéns, Sr. César. Eu te parabéns. César, você não contou isso nem pra mim, não acredito. Eu queria que fosse uma surpresa. Obrigada. É, a gente queria fazer surpresa. Ah, obrigado. Uma surpresa boa. Vai ser ótimo. Obrigada. Obrigada. Ah, valeu. Obrigado. E então, Omar? Perdão. Senhor Omar. Não vai me dar os parabéns? O que é isso, Estela? Eu vou embora. E eu vou amar não ter que olhar mais pra sua cara. Então, amigos, vamos continuar com a comemoração. É isso aí! Bora comemorar! Isso! Você também pode ir pra uma expedição. Vai ser incrível. Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. O que acha que tá fazendo, César? Por que eu não soube de nada antes? Que isso, relaxa, Omar. Eu só queria te fazer uma surpresa. Você não gostou? Não, não gostei. O plano está cancelado. Não, a gente não vai cancelar nada. Quem você pensa que é? Você sempre está escondido atrás das ações do seu pai e agora quer agir comigo como o meu chefe? Eu dei a minha vida inteira pra essa empresa, César. E essa empresa não é o seu brinquedinho. Omar. Omar, o que que tá te irritando? Hein? Fala a verdade. Todo mundo aqui tá feliz. Todos estão comemorando. Até a Carla tá feliz. O que te irrita tanto? César. É necessário se preparar com meses de antecedência pra uma coisa assim. Não podemos nos arriscar de olhos fechados como idiota. Não mente pra mim! Fala pra mim o que realmente tá te incomodando. Seja honesto. César, Omar, podem olhar em volta. Vocês sabem onde estão. Estão cercados de pessoas que trabalham com vocês. A Carla tem razão. Desculpa, gente. Continuem aproveitando. Sinto muito, Carla. Oh, César. Não entendi o que aconteceu. Omar. Omar. Não tô entendendo. Omar, tô falando com você. Não é a hora, Carla. Vou falar com ele. Sempre que eu tento fazer uma coisa boa, ele se intromete. É por isso que eu não queria dizer nada, entende? Porque acontece isso. Tá, mas por favor, se acalma. A gente vai resolver isso. A gente vai conseguir coisas ótimas com o aplicativo. Você vai ver, no final vai dar tudo certo. Tá linda. Ele já foi. Não deu pra impedir. É uma pena. É clássico do Omar. Ele não gosta de não ter o controle de tudo. Mas ele vai se acostumar. Ao contrário do Omar, eu tô muito feliz pela notícia. Vocês vão se dar muito bem nesse trabalho. Obrigado. Obrigado. Sabem o que dizem, né? Mudança é sempre bom. Vai fazer bem pra todo mundo a mudança de Ares. Especialmente pra você, Stella. Você parecia meio pra baixo nesses últimos dias ou foi impressão. Não, você tá errada, senhora Carla. Pelo contrário, eu me sinto muito bem. E pra falar a verdade, eu não me sentia bem assim há muito tempo. Verdade. Vamos nos sentir muito melhor. Eu já comprei as passagens de avião. Eu já comprei as passagens de avião. Muito bom, incrível, pai. Prontinho. É minha obra-prima, Eric. Ficou incrível dessa vez. Juro que é um perfume perfeito. De fato, é muito melhor do que o anterior. Sim, é perfeito, papai. Nós estamos chegando perto da perfeição. É incrível. O senhor realmente conseguiu, pai. Exatamente isso, Eric. Por que tem uma mosca aqui? Mata essa mosca. Que mosca? Não deixe ela entrar nos perfumes. Que mosca é essa, pai? Ou ela vai arruinar tudo. Tá entendido? Olha ela ali. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo sob controle. Tenho certeza? Tenho. Ela já foi. Nada aconteceu. Eu achei que meu coração fosse parar. Meu parou por um segundo. Poxa. Eu acho que a mosca já foi embora, pai. Já foi embora, papai. É, ela já foi. Não tem mais moscas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tá tudo normal. Tá tudo bem. Mas eu fiquei tão assustado. E acho que eu não sirvo pra nada, papai. Escuta, Eric. Não tenha pensamentos negativos. Tá bom, papai. Tá. Agora, vamos ver. Opa. Vamos ser pegos justo agora. Justo agora que vão descobrir a gente, pai. Eric, já chega. Chega, meu filho. Chega. Fica frio. Vai lá e diz pra quem quer que seja que estamos fechados. Fechados. E acabou. Fechados. Pai, vou dizer uma coisa. Quando o senhor fica nervoso, a sua personalidade muda por completo. O que é isso, pai? Se o senhor continua dizendo essas coisas, para com isso. Abra. Bem-vinda, dona Sandy. O que a senhora deseja? O que é isso que você está usando? Você é um palhaço? Não, é que... Está trabalhando no circo? É, não é isso. Na verdade, nós estamos detetizando. É melhor a senhora ir embora e não inalar esse cheiro, porque pode ser perigoso. Vai embora, é melhor, tá? Não inalar por quê? Na verdade, está com um cheiro incrível de albiscar concentrado. O que você decide é esse? Dona Sandy, o que aconteceu? Por que a senhora veio aqui e não tem mais alguma coisa ruim pra dizer? Olha só, trouxe uma coisinha pra você. Assinei um cheque pra você esquecer minha filha. Um cheque? Cheque. Por que um cheque? Essa é alguma tradição de família, dona Sandy? Eu sinto muito, mas eu não posso aceitar. Realmente não posso. Além disso, a senhora já está repetindo muito as atitudes ruins. Encontre maldades novas pra fazer. Maldades específicas, tá? Quer dizer, a senhora... É. Na verdade, já conhece até meus pontos fracos. Olha, olha quantos zeros tem. Olha. Eu não posso aceitar. Você não ia conseguir. Eu não tô nem olhando. Eu não vou ver, eu não vou olhar. Você não tem cérebro. Deixa eu contar pra você. Um, dois, três, quatro, cinco, zero, cinco, zero, cinco, zero. Olha, pega aqui, pobretão. Vou embora antes que eu mude de opinião. Olha só, seu chato. Volta aqui, pobretão. Mas que droga. Os cheques não impressionaram o jagunço. É melhor eu pôr dinheiro na cara dele da próxima vez. Como é que alguém rejeita um cheque milionário, gente? Me diz uma coisa, mãe. Por que tá falando de cheques agora? Aonde você tava? Eu fui ver o inútil do Eric oferecer dinheiro pra ele te deixar em paz. O que você fez, mamãe? Ai... Ai, você me envergonhou. E o que que ele fez? Ele não quis nem olhar minha filha. O que que esse bobão sabe sobre cheques? Ele nem olhou todos os zeros que tinha. O que que tá acontecendo com a juventude? É burrice ou o quê? Ele nem olhou os zeros? Não olhou. Uau. Eu teria olhado três zeros, cinco zeros, dez zerinhos. Ele deveria olhar primeiro. E rejeitar depois. Eu olharia primeiro e rejeitaria depois. Olha e rejeita. Qual é a graça? Tá sorrindo por quê? Eu não tô sorrindo. Tá sim. Eu não tô. Para de sorrir. Eu não tô sorrindo. Tá sorrindo sim. Por que que você tá sorrindo? Não sorria. Tira esse sorriso da sua cara. Você não vai ter nada com aquele inútil. Acorda. Tudo bem, mas não fica nervosa. Eu não tô nervosa. Ainda não tem nada entre nós dois. E nem vai ter. Ela disse. Ainda? O negócio é só uma desculpa, eu tenho certeza. O único objetivo dele é ir embora com a Estela. Por favor, cara, cê calma. Você não pode brigar com o César na frente de todo mundo. E você acha que eu me importo com o exército? Eu não me importo com ninguém. O César tá tentando brincar comigo. Bom, talvez a Estela queira ir. Já pensou nisso? Conheço muito bem ela, Moisés. Ela tá tentando fazer isso pra me castigar só isso. Ela tá me castigando. E o César tá aproveitando. Ele vai lá e vai tentar ganhar o coração da Estela assim que tiver qualquer chance. É isso. Ah, Estela, como você não consegue ver isso? Cara, aconteceram muitas coisas. Quantas vezes você quebrou o coração dela? O que eu queria que ela fizesse? Papai, papai, tá tudo sob controle, pai. O que você fez com as coisas? Não se preocupe, porque a nossa obra-prima está muito bem escondida. Ela está tão bem escondida que nem o diabo encontraria. Eric, nós não podemos errar dessa vez. Não, papai, do que o senhor tá falando? Eu cuido disso, relaxa, para. Tem certeza? Deixa que eu fecho, papai. Deixa comigo. Que cheiro é esse? Tá um cheiro de perfume aqui. O quê? Não tem cheiro de nada. O cheiro tá normal. É só o cheiro habitual do restaurante da mãe. É, filha. Tem cheiro de comida. Você gostou, é? Gosto. Mas eu conheço esse cheiro de algum lugar. É, esse cheiro não me estranho. É claro. Os clientes sempre estão borrifando alguma coisa. É o cheiro desses perfumes. Exatamente, as pessoas são muito exageradas colocando perfume. Parece que estão tomando banho com eles. Tá, tudo bem. A gente pode subir agora. Eu preciso falar com todos vocês. É uma coisa importante. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa ruim? Não, não é nada ruim. Mas eu prefiro contar lá em cima. Será que a gente pode subir agora? O que será que houve tão misterioso? Vamos ver. Vamos ver. Me fala, é alguma coisa grave? Não, só é importante. Vamos lá. Entre. Omar, você tem razão de se irritar. Mas entende o lado do César. Ele está tentando se provar. E você acha que ele vai conseguir assim, Carla? Eu acho que sim. Do contrário, ele só vai continuar fazendo o que pedimos. E nós temos que dar a chance dele se provar também, entende? Está claro que você não conhece o seu irmão. A intenção dele não é expandir a empresa. É outra coisa. Então, qual é a intenção dele? Eu devo te fazer a pergunta que o César não fez, Omar. Você está assim porque a Estela vai com ele? Carla. Fala, Omar. Eu estou perguntando porque é o que está aparecendo. Sem chance. Eu não vou falar sobre a Estela com você. Bom, eu vou ter que ir para Antalha por um tempo a trabalho. Vou esse fim de semana. Mas vai ser rápido. Só uns cinco ou seis meses. O que posso dizer, meu anjo? Se é o que você quer, deve ser melhor, não é? Pai, o senhor não precisa ficar preocupado. O César vai comigo. Isso é pior, muito pior. Como irmão, eu diria que iria me sentir melhor se fosse sozinha do que com esse loirinho metido. Eu também poderia ir contigo, mas eu tenho memórias ruins em Antalha. Ai, gente, olha só. Também não é para tanto. Vai ser pouco tempo. Eu tenho que deitar. Boa noite, família. Boa noite, maninha. Durma bem. Duro com sonhos. Entra. Mãe? Estela. Filha. Eu quero te perguntar uma coisa, mas seja bem sincera, tá bom, querida? Tá bom. Você... Você vai para Antalha para fugir do Omar? Vou, mãe. Eu vou embora para fugir dele. Mas a distância não é uma barreira para o amor, filha. Tem certeza de que tomou a decisão certa? Tenho. É o certo a se fazer. Eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa para mim. Mas ele já se casou. Isso já acabou. Eu já sei que acabou. Não precisa me lembrar. Mas eu estou cansada disso tudo. Eu estou cansada de ter que ficar fingindo que eu sou forte o tempo todo para todo mundo. Eu quero mesmo ir embora daqui. Eu quero deixar tudo isso para trás. Tudo bem. Se você acha que isso é o melhor para você. É. Minha filha preciosa. Descansa, vai. Vai descansar, vai? Vai. Ah, vai. Vamos. Você não desiste mesmo, né, Omar? Você não me deixa em paz. O que você quer agora, hein? Estela, eu estou te esperando aqui embaixo. O quê? O que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada para falar com você. Ok, então eu vou subir. Não, espera aí. Não precisa subir. Eu vou descer. Me espera aí. Como é a sua, Omar? Hein? Por que você está aqui? Você não pensou no que as pessoas vão dizer se virem a gente aqui conversando? Eu não me importo com mais ninguém, Estela. Eu não vou deixar você ir. Esquece esse assunto. Você acha que é você que decide? Sim, eu vou fazer isso porque você não pode ir a lugar nenhum só para me castigar. Omar, e quem é você? Quem você pensa que é? Com qual direito você quer interferir na minha vida? Eu não estou te castigando. Eu estou indo porque eu quero, ouviu? Estela, eu não vou deixar você ir a lugar algum com o César. Se você continua falando do César, deixa ela em paz. Vai cuidar da sua esposa e do seu casamento. Não se mete na minha vida. Não existe nenhum casamento. Estela, por que você não entende? Por que está fazendo isso? Omar, depois que você falou comigo no pier, você decidiu voltar e se casar com uma Carla. Por que você acha que vou confiar em você? É impossível. Não existe um nós. Aceita isso de uma vez. Me deixa em paz, Omar. Me esquece. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te deixar. O que foi, pai? Está me olhando assim por quê? César, fico feliz que tenha decidido ir. Mas eu vou ficar muito sozinho. Ô, pai, por que você diz isso, hein? Não é como se eu fosse para muito longe. Você pode ir lá quando quiser. Não queria que eu fosse responsável? Eu já sou. Vou expandir a empresa. O que mais o senhor quer? Talvez não seja tão simples quanto pensa. Eu escutei um rumor na empresa. O Omar chamou a diretoria para uma reunião de emergência. Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, pai. Eu estou pronto para qualquer atitude que ele tiver. César, para de brigar com o Omar. Olha, ele casou com sua irmã. Agora é parte da família. Pai, será que a gente pode mudar de assunto? Tá bom, nós mudamos. Termine seu café. E a sua mãe? Soube que levou ela para o hospital? O que poderia ter acontecido? O típico da minha mãe. Ela desaparece e volta para as nossas vidas com um drama novo. E o que o César faz? Limpa todo o desastre dela. Eu levei ela lá e depois para um bom hotel. Me escute. Tenha cuidado de todo mundo. É a sua mãe. Quanto mais der a ela, mais ela vai pedir. Não se preocupe com isso, não, que eu já sei. Quem me preocupa é a Carla. A minha mãe sempre confunde ela. Se fosse possível, eu queria que elas não se encontrassem. Mas falar com a Carla está sendo impossível nesses últimos dias. Já provou o queijo, mãe? Eu trouxe de Roma. É delicioso. Fiquei surpresa de ter me convidado tão de repente. O Omar está? Não, mãe. Ele saiu hoje de manhã bem cedo. Ele faz o possível para não ficar sozinho comigo. E você não está triste com isso? Não me diga que você se rendeu, Carla. É claro que não, mamãe. Mas agora... As coisas estão ao meu favor. A Estela vai embora da cidade e vamos ficar livres. Para onde ela vai? Para Antalha. E além disso, ela vai com o César. Vão abrir um escritório lá. Ah, então era disso que o César estava falando. Isso é muito bom. É claro que é bom, mãe. A partir de agora, eu vou ficar sozinha. Apoiando o Omar e curando as feridas dele. Ele vai ver o meu valor e vamos ter uma nova chance juntos. Mesmo assim, não é bom que baseie seus planos nas atitudes de outras pessoas. O que eu faço, então? Tenho outra alternativa? Estou fazendo tudo o que é possível para ficar com o Omar. Mas ele gosta de outra mulher, mãe. Uau, que impressionante o Omar é. Vindo até a sua porta, dizendo que não vai te deixar ir. Zeneide, a sua raiva só durou dois dias, né? Ah, ele não se casou de verdade. E é impressionante um homem ser capaz de fazer isso. Eu não estou nem um pouco impressionada. E mesmo que eu estivesse... Você já esqueceu tudo o que ele fez comigo? Não dá mais para confiar no Omar. De jeito nenhum. Tá, mas depois do que ele fez, eu acho que ele não vai desistir de você. É, eu sei. E é por isso mesmo que eu tenho que ir embora. Se eu ficar, ele vai ficar indo atrás de mim? Vai ficar me ligando toda hora querendo falar comigo? Eu estou cansada de tudo isso, sabia? É sério, eu não aguento mais. Eu vou continuar tentando. Eu vou fazer tudo o que for possível para Estela não ir embora de Istambul. Faça o que você achar certo, tudo bem. Mas você não acha que está um pouco tarde? Não está tarde. Você vai ver. Eu vou dar um jeito, Moisés. Eu tenho que dar. E o que você pode fazer? Me diz aí. Eu não sou o CEO dessa empresa, Moisés. Eu só vou cancelar o projeto do César e pronto. Ok, mas você conhece a diretoria. Não vão se importar se o César não está pronto ou que não tem infraestrutura adequada. Eles só se importam com a expansão da empresa. Eles vão apoiar ele. Eu já fiz várias mudanças até agora, Moisés. Vou encontrar um jeito. Mas será possível? Escuta, eu usei tanto perfume assim, o cheiro está forte em todo lugar. Também estão sentindo? Não. Deixa eu ver. Deixa eu sentir. Deixa eu ver. Espera aí. Você está com cheiro de óleo, mãe. Só isso. Eu acho até que tem cheiro de berinjela frita. Não é isso? Alguma coisa assim, é? Meu amor, os seus receptores olfativos devem estar danificados. Deveríamos ir ao médico para ver isso, não é? Sim, eu concordo. Nós dois deveríamos sair antes que danifique os nossos receptores, né, papai? Vamos logo, vamos. Isso, isso mesmo. Onde vocês dois estão indo? Ah, é? É que vai ter um jogo de futebol no bairro. Então, nós achamos que deveríamos estar lá para ajudar o pessoal. Torcer pelo pessoal. Sabe como é que é, não é, mãe? Torcer. É alguma coisa desse tipo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vocês conseguem. Vamos lá. Espera aí. O que você está fazendo? O estádio é para o outro lado, pai. Vamos. É isso, por aqui. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, amor da minha vida. Eu te amo. Oi, dona Marlene. Oi. O Eric está? Não. Onde ele foi? Não sei. Acho que ele foi para um jogo de futebol. Para um jogo de futebol? Hum. Ok. Obrigada. Tenha um bom dia. Tchau. Não tem nenhum time de futebol nesse bairro. Tem alguma coisa muito errada. Ele também não quis ir ao cinema. Eu nem posso acreditar. Em breve a gente vai estar em Antalya. Com certeza, Estela. Eu consegui uma casa maravilhosa. Você não vai nem querer voltar para Istambul. Como ela é? Você vai adorar. É uma boa vizinhança, com jardim, uma piscina. Tem laranjeiras também. Olha, melhor do que eu falar, deixa eu te mostrar. Olha só como é linda. Ela é muito linda. César, mas isso é uma mansão. Como a reunião com o hoteleiro foi um sucesso, muitos hotéis estão pedindo uma reunião com a gente. Vou falar com eles depois dessa reunião, tá bem? Sim, senhor Omar. Então, nós deveríamos ficar em um hotel durante os seis meses que vamos estar lá trabalhando? Deixa eu ver mais. Enfim, nós já temos uma casa. Só falta um detalhezinho. Eu vou cuidar disso e já volto. A gente se vê depois da reunião, tá bem? Tá bom, até mais. Até mais. Pois é, o senhor Omar vai fazer a conclusão. Ah, ele acabou de cheio. Oi, senhor Omar. Oi. Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Oi, senhor César, bom dia. Oi, como vai? Eu vou bem, o senhor. Bem, obrigado. Então, senhor Omar, qual é o motivo dessa reunião de emergência? César e o Omar tomaram algumas decisões e fizeram algumas tentativas nessa direção sem minha opinião ou meu conhecimento. Nós, como empresa, estamos sempre abertos a decisões e iniciativas. Mas como Millennium Soft, nossa infraestrutura não está pronta para adicionar uma cidade grande como Atalha. O César é muito novo nesses assuntos ainda e entendo a empolgação. Eu acho que sua decisão é imprudente e é por causa da sua inexperiência, César. Muito obrigado pelos seus comentários valiosos. Se a nossa infraestrutura não é o suficiente, iremos consolidá-la, não é mesmo? Mas lembre que você é responsável pelo fato dela ainda não estar consolidada. Já gastamos todo o nosso dinheiro nisso e há muitos detalhes técnicos que você não vai entender. Mas desde que você tomou uma decisão arbitrária, sem análise prévia e sem ter conhecimento, é natural você fazer essas reivindicações. É mesmo, é? Você está errado, Sr. Omar. Eu estudei muito bem. Nas pastas diante de vocês, é possível ver os gráficos dos lucros que teremos domesticamente se começarmos a Operação Atalha. É brincadeira. Isso aqui é fantasia. Não pode ser verdade. Sr. Omar, se não concorda, podemos... colocar a questão em votação. E todos terão que aceitar o resultado. Por favor, vamos votar. Vamos. Vamos votar, então. Quem deseja começar o projeto, Antalha. Isso é tudo? Meus parabéns pela Operação Atalha. Obrigado. Me desculpem por tomar o seu tempo precioso. Sem problema. Eu peço desculpas pelo Omar. Sem problema. Se quiserem analisar melhor os gráficos, eu enviei por e-mail. Tenha um bom dia. Igualmente. Carla, você é uma boa gerente. Sempre foi uma boa gerente. Então, por que levantou a mão sabendo que a Antalha é uma decisão bem ruim? Não acho que seja tão ruim assim, Omar. Além disso, eu acho que o César precisa dessa responsabilidade. E ele e a Estela podem ter um recomeço. Eu não quero impedir isso. Tchauzinho. Senhora e o Vanille, esses são muito melhores do que o primeiro lote. O cheiro é bom e é refrescante. Meus parabéns, hein? Obrigado, senhora. Eu ajudei. Nós colocamos tudo o que temos em jogo. Melhoramos a nossa equipe, acreditando em inovações. Eu estou até trabalhando com o meu filho. Eu o contratei. Sou eu. Se estiverem prontos para a produção em massa, nós podemos começar a remessa. Produção em massa? Agora, isso é impossível. Olha, senhora, impossível não é uma palavra do nosso vocabulário. Eu, por exemplo, não me lembro de ter usado essa palavra na minha vida, não é? Nunca usei. Papai, temos um envelope bem aqui. Por favor, pare com essa história de impossível. Senhora, deixe-me colocar dessa forma. Podemos produzir em massa tão rápido que a senhora vai ficar surpresa. Podemos produzir em massa sem problema nenhum, não é mesmo, papai? Eric, meu filho, sua mãe... Papai, esquece a mamãe. O que ela tem a ver com isso? Deixa pra lá. Olha ali o dinheiro. Então, esse seria o seu primeiro adiantamento. Adiantamento. Olha, papai, que maravilha. Dinheiro vivo, nosso adiantamento. Olha que beleza. Fechado. Perfeito. Vocês fizeram um ótimo negócio. Muito obrigado. O que ela viu, foi um prazer. Parabéns, Estela. O conselho aprovou o projeto. Eu soube. O César me contou. Eu tô muito feliz. Isso é ótimo. Vamos também nos afastar de você. Ontem mesmo eu tava falando com o Omar sobre onde deveríamos ir. Carla, eu sei que o seu casamento com o Omar não é real. E que essa sua felicidade é falsa. Você ainda tem esperança com ele. E eu entendo. Aqui, o palco é todo seu. Viva a sua vida como quiser. Mas não me trata mais assim, senão não responda por mim. Eu não vou ser mais tão educada se continuar com isso. A Estela também vai, Marlene? Você tá triste? Sério? Não fica triste. Eu te dou dinheiro pra passagem e você pode ir também. Qual o problema? Não é a mesma coisa, Sandy. Ah, Marlene, por favor, você tá exagerando agora. Ela não tá indo pro fim do mundo, não. Ela vai pra Antalha e daí? Você pode ir visitar ela. Eu tenho dinheiro, eu cuido dessa parte. Não pensa mais sobre isso. Para com isso. Do que é que eles estão falando? Quem? Olha. Mas o que que é isso? Pode escolher o que você quiser. Se você quiser, assistimos a um filme. Eu fecho uma sala de cinema agora mesmo. Vamos lá e tomaremos um café. O mais coado e o mais encorpado. Vamos assistir a um filme assim, dessa forma. Não há limites para as despesas hoje. Então eu quero que pense em mim como a Sandy Corfali. Eu não quero, Eric. Obrigada. Vai você ao cinema sozinho. E pra que isso agora? Por que essa atitude? Mas que atitude? É óbvio que você tem trabalho pra fazer. Quando eu convidei pra ir ao cinema, você recusou. Eu vim ao restaurante e você contou pra sua mãe que tinha ido ao futebol. É, foi. A gente sabe que não tem time de futebol no Vale. É. Se você não quer ir, é só me dizer. Seria melhor pra nós dois. Eu não vou ficar ofendido. É, eu não quero. Você acha mesmo isso possível? Fala pra mim. Deixa eu te explicar. Meu pai e eu entramos no ramo dos perfumes. E agora nós estamos no processo de produção, sabe? A minha mãe não sabe de nada ainda por causa de algumas coisas ruins que aconteceram no nosso passado. Nós botamos fogo no restaurante. Foi isso. Então minha mãe nunca mais permitiu uma coisa dessas. E é isso. Foi só isso. Foi isso que aconteceu. Me fala, o que você acha? Perfume? É. É por isso que você cheira assim? É, é, é sim. É por isso que eu tô com esse cheiro. Mas não é nada demais. E então, nós vamos poder ir ao cinema amanhã? Claro, vamos sim. A gente se encontra aqui amanhã, tá bom? Ah, legal. E que tipo de filme nós vamos assistir? Certeza que você quer ver filme de ação? Nem um pouco. Eu gosto de filmes de arte. Adoro. É, é sério. Eu não gosto de ver esses dois de risinhos por aí. Eu também não gosto, não. Ai, dá pra imaginar a gente juntas como Corfalher. Tem um absurdo. Nossa expectativa de vida diminuiria assim como a nossa qualidade de vida. Nunca. É, eu concordo com você. É triste, mas eu concordo. A gente tem que dar um jeito de acabar com isso de uma vez, Sandy. Com certeza. Olha só, isso é uma realidade. Obrigada. É uma realidade. Meus parabéns. Obrigada. Você está falando uma verdade. Pela primeira vez em anos, Marlene, sem mentiras. Eu não quero esse tipo de coisa nunca. Jamais. Bom dia. Bom dia, Moisés. Estive pensando sobre o que eu poderia fazer e eu escolhi ficar do seu lado. A Estela vai partir amanhã. Tá, muito bem. Escute. Moisés, você acha mesmo que eu vou ver a Estela indo embora? O quê? Mas você tentou de tudo pra fazer ela ficar. O que mais quer fazer? A Estela não vai ouvir. Eu sei. Você tem razão. Não vai, não. E você vai fazer mais alguma coisa? O quê? Você vai ver. Anda logo, come mais. Não, chega. Eu não aguento mais. Estela, eu fiz esses pãezinhos pra você. Eu vou empolgando alguns pra você levar na viagem. Mamãe, para. Ela só vai viajar a trabalho. Por que está colocando tudo isso? É, mãe. Não precisa. Eu não estou com fome. Papai, para de fazer essa cara, vai. É, eu sei. Eu não deveria ficar assim. Eu estou feliz por você, mas não é fácil. ser pai. O que eu posso fazer? Eu amo muito todas vocês. Sou tão feliz de ter vocês. Vou sentir saudade da minha família. Olha só, eu quero saber de todos os detalhes do que estiver acontecendo aqui, entenderam? Inclusive do cardápio diário, ouviram? Pode deixar que eu vou te contar tudo tintim por tintim. Ô, filho, o carro chegou. Vai. Aquele ali? Bom dia, senhora Estela. Posso levar suas malas? São essas aí. Deixa eu te ajudar. Espera aí. Ô, Estela, os paisinhos. Calma. Deixa eu te ajudar. Espera aí. Querida. Pai. Me liga assim que chegar, tá bom? Não fique sem nos avisar. Eu ligo assim. Pode deixar. Mãe. Mãe, tenha cuidado. Tá bom. Muito cuidado. Vocês também tenham cuidado. Cuidem um do outro. Zeneide, você vai ficar responsável por eles, tá? Relaxa, minha amiga. Vê se se cuida. Tá bom. Me dá isso aqui. Você não vai precisar comer. Tem comida no avião. Vem cá. Ô, maninha. Colocou um casaco aí na sua mala? Porque tá frio e você pode se resfriar. Ai, que fofo. Se cuida, tá? Pode deixar. Bom, eu vou indo. Estela, minha filha. Ô, filha, você pegou as suas meias? Peguei, mãe. Liga pra gente, por favor, tá? Pode deixar. Não toma muito café. Tchau. Tchau. Se cuida. Tchau, filha. Mãe, a senhora vai jogar? Mamãe emocionada me dá até fome. Vou comer um pãozinho. Não esperava que se desenvolvesse tanto. Você era apenas um trainee e olha pra você agora, indo pra Antalya. Meus parabéns. Você merece. Tô muito orgulhoso. Obrigado, pai. Espera só até eu concluir esse trabalho em Antalya. Estou ansioso. Muito bom. Boa viagem. Tchau, pai. Tchau. Cadê meu motorista? Ele tá doente, senhor César. Me mandaram vir no lugar dele. Tudo bem, vamos. Não posso me atrasar. Claro, vamos. Ô, por que paramos? Peraí, por que você veio por aqui, hein? Esse caminho não é o do aeroporto. Eu quis pegar um atalho, senhor. Como é que eu poderia adivinhar que ia ter trânsito? Que atalho? Que eu não acredito. Era só o que me faltava. Anda, vira ali, senão eu vou acabar perdendo meu voo. Não acredito nisso. O que foi? É o motor, senhor César. Às vezes acontece isso. Como se acontece isso? Ô, cara, eu vou acabar me atrasando pro meu voo. Oi. Ah, oi, César. Cadê você? Eu já cheguei. Você tá aqui? Ah, Estela, eu não tô nem perto de chegar aí. Como assim? Não entendi. O que que houve? O carro quebrou. A gente tá parado aqui. E o que que eu faço? Eu vou ou espero você? Não, Estela, não me espera. Vai na frente. Olha, eu vou conseguir ir de um jeito ou de outro. Ah, é... Tá bom, então eu vou indo. Se cuida. Mas vem rápido, corre. Tchau, tchau. Bom, podemos ir. Vamos. Aí, irmão, eu vou pegar o táxi. Táxi. Droga. Mano, tem que chegar a tempo. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Vai, vai. Cadê você, César? Senhora, por favor, pode colocar o cinto? Ah, claro. Ah, por favor, pode me dizer quando vamos decolar? Estamos nos preparando para decolar. Ah, tá. E será que eu posso sair para esperar um amigo e ir com ele no próximo voo? O seu pedido requer um procedimento muito longo. Isso causaria um atraso para os passageiros. Tudo bem. Tenha um bom voo. Cadê você, César? Omar? Antália é ótima nessa época do ano. Você vai adorar. Omar, que brincadeira é essa? O que você está fazendo aqui? Eu vou para Antália. Como assim está indo para Antália? Esse lugar é do César. Ele comprou esse assento. Não, esse assento é meu. Olha. Aeromoça, dá licença, dá licença. Será que eu posso sentar em outro lugar? Infelizmente, senhora, está tudo lotado. Como está tudo? Tá bom. Você quer beber alguma coisa antes da gente ir? Omar, cala a boca. Eu não quero ouvir a sua voz até a gente aterrissar em Antália. Cadê o César? Ainda bem que ele vai pegar o próximo voo. Olha só. Eu perdi o voo. Compre uma passagem para mim, para o próximo voo. Tá bom, cara. Vai. Só consegue o voo mais cedo para mim. Vai. Tá bom. Obrigado. Tchau. Alô, quem fala? Isso mesmo. Sou eu. Minha mãe é a senhora Hannah. O quê? Eu estou a caminho. Muito obrigado. Oi, Moisés. Você viu o Omar? Não, não está em casa. Não, ele não está em casa. Saiu cedo e eu verifiquei o escritório e ele não está lá. A Pilar também não sabe. Ele não disse nada? Para mim, ele não disse nada. Não, não. O celular está desligado. Onde será que ele está? Obrigada, Moisés. Se souber de alguma coisa, me avisa. Pode deixar. Oi, César. Não deveria estar no avião agora? Olha, Carla, eu perdi o voo. Compre uma passagem para o próximo voo. Não, não se preocupe com o voo, não, Carla. Eu vou te dizer uma coisa importante. Mas, por favor, não entre em pânico, promete? O que foi que aconteceu? É que me ligaram e a... A mamãe foi encontrada inconsciente no quarto de hotel. Levaram ela para o hospital. O quê? A mamãe está bem, César. Diz a verdade. Eu não sei. Carla, eu não sei de nada. Mas não entre em pânico agora. Eu estou a caminho. Eu estou indo para lá e te aviso. Tá, ela tem que ir ao hospital. Me diz que eu vou para lá. Eu estou saindo, hein? Me diz que eu vou para lá. E aí, tudo bem? Bem, bem. Como não ficar bem ao te ver, não é mesmo? Só que a minha mãe não me deixa curtir essa felicidade. O seu lado da casa é totalmente proibido. É, para mim também. Já fez várias perguntas hoje. Está indo para a aula? Que horas você sai? Vem direto para casa. Igualzinho a minha mãe, idêntico. As casas ficam uma na frente da outra, mas nós não podemos nos olhar. O que aconteceu? Não sei, mas a gente se vê. É, a gente sempre dá um jeitinho, né? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Ah, sei lá. O que você está? Ai, não. Mãe, não corre. A alegria de pobre dura um pouco. Não corre. Devagar. Eu corro, sim. O que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo aqui? Por que não está estudando? Eu estou indo. Eu te mandei estudar, garota, e você aqui com ele. Ai, está frio. A senhora também veio? Vamos, não demora, pega isso aí. Eu vi o meu amigo e vim dizer oi, só isso. Você não vai. Quem? Para quem? É para o tio Ibrahim. Ih, tio Ibrahim, come a besta, sabia disso? Você vai para a faculdade. Tchau, Eric. Vocês não podem se ver, não vão mais se ver. Onde vocês se encontram? Você ouviu, Armini? Eles fizeram a demática. Eles mandam mensagens sem segredo. O que quer dizer até mais? Eles vão se encontrar. Não, eles não podem. Eu mandei ela para a faculdade. Ela se encontrou com ele. Vamos ter que usar o plano B. Plano B? Que plano B? Você vai se mudar. Ai, eu estou tão triste. Eu não acredito. Você vai se mudar? Deixa de ser boba. Afastar. Nós vamos afastar eles como combinamos. Isso. Vamos fazer com que eles se afastem. É melhor. Tá bom, tá incrível. Você não precisa mais se mudar. Por quê? Porque a Estela foi de férias para Antalha. Ah, eu nem posso te dizer que eu estou triste. Você é louca, Sandy. Olha, nós prometemos passar por isso juntas, mas eu acho que isso não vai ser possível. Não vem me irritar dizendo o nome da Estela. Eu vou te esganar ainda, sabia? Espera aí, um minutinho. Não fique brava. Devido às condições climáticas da nossa altitude, nós pedimos gentilmente que vocês permaneçam em seus assentos e coloquem o cinto de segurança enquanto as luzes de alerta estiverem acesas. Ai, o que é isso? Que condições climáticas? Ai. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Mas se quiser, pode segurar a minha mão. Se quiser. Eu prefiro morrer do que segurar na sua mão. Fala sério. Tá bom. O que é? Tá olhando o que? Deve ter planejado isso também. O que é que você fez, hein? Falou com o piloto? Não. Mas é uma boa ideia. Por que não pensei nisso? Omar, quando a gente chegar em Antalha, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Eu acho que podemos dar uma volta. Só se for nos seus sonhos. Emergência. César. E a mamãe, ela tá bem? Eu não sei, Carla. Ninguém veio ainda. Como assim? Você não sabe o que aconteceu? O que poderia ter acontecido? Ela bebeu e desmaiou. Eu não sei se ela misturou com os remédios, bebeu demais, ou o que ela fez. A camareira foi fazer a limpeza e viu ela. Ela tinha desmaiado e batido a cabeça. Não dá pra entender. Ela tava tão bem ontem. O que aconteceu de repente? O que não entendeu, Carla? É normal da nossa mãe. É coisa dela. Ela voltou pras nossas vidas e a gente volta pro hospital de novo. A mamãe veio aqui pela gente. Veio pra ficar com os filhos. E o que fizemos? Colocamos ela num quarto de hotel. Eu deveria ter ficado com ela. Viu só? Os filhos fazem o que aprendem com a mãe. Eu acho que você tá fazendo o que aprendeu com o papai, César. Carla, o que a gente podia fazer? Hein? Para com isso. Se recomponha. Os filhos não devem se preocupar com os pais. Os pais é que devem se preocupar com os filhos. Tá, mas a gente ainda tem que ficar com a nossa mãe, não entende? E se a camareira não tivesse chegado a tempo? E se alguma coisa tivesse acontecido? O que a gente faria? A mamãe sempre faz isso pra gente. Faz a gente se sentir culpado. E eu não aguento mais. Não é minha culpa se ela arruinou a vida dela desse jeito. É culpa dela. Tá bom, César. A gente conversa depois. Primeiro a gente tem que descobrir se a mamãe tá bem. Depois a gente conversa, tá bom? Oi, papai. Oi, Eric. Eric. Fala. As vendas do perfume estão indo de vento em poupa. Que ótimo. Até fizeram um pedido de mil frascos e eu disse que sim. Como assim, papai? Como nós vamos fazer mil frascos de perfume? Se tentarmos contar até mil, não será suficiente. Eric, fica calmo, relaxa. Vamos fazer. Todo mundo está falando de mim, meu filho. E o que eles dizem do senhor, papai? Eles dizem que se alguém pode encontrar a fórmula pra esse perfume, esse alguém deve ser um gênio. Sério? Sério. Que bom. De fato, tem o perfume de violeta que fizemos. Foi uma correria das lojas. Até os gigantes da indústria de perfumes estão falando do nosso sucesso, Eric. É, porque esses gigantes da indústria de perfume só falam pelas nossas costas. Vamos nos sentar cara a cara com eles. Vamos conversar. Vamos fazer negócios com eles. Papai, aquele macacão é um forno. Me derreteu. Olha, eu perdi uns 15 quilos. Para com isso, Eric. Eu não preciso de ninguém. Eu não estou mais atrás de perfume. Estou atrás de um império. Um império? Fique aqui no restaurante esta noite. Tá bom, pai. Agora pirou de vez. Dissemos que ficaríamos ricos e ele perdeu a cabeça no primeiro voo. Oi, mãe. Tudo bem? Eu já cheguei. Estou indo para o hotel agora. Como foi a viagem? Foi boa. Tirando uns probleminhas, deu tudo certo. Você deve estar ocupada, né? A gente se fala depois. Me liga, filha. Tá bom, mãe. Ligo sim. Não precisa se preocupar. Se cuida. E manda um oi para o papai. Beijo. Esse é o tamanho do assento. Não dá para você ficar mais longe. Não precisa ter medo de mim. Por que eu teria medo de você? Por que eu fugiria de você, Omar? Eu, hein? Ai, que coisa. Eu só quero ficar confortável. Aqui. Deixa eu abaixar isso. Pronto. Bem melhor. Quero só ver o que o César vai fazer quando eu descobrir o que você fez. Quem é César? E cadê ele, hein? Será que entrou no avião? Eu vou falar com o médico responsável. Ninguém diz nada. Tô preocupada. Tá bom. Oi, Estela. E aí, César? Oi. Me desculpa. Eu não consegui te avisar. Primeiro eu perdi o voo, depois eu descobri que a minha mãe foi levada para o hospital. Eu tô no hospital agora. Tão cuidando dela. O que que houve com a sua mãe? Você tá bem? A minha mãe, ela... Ela bebeu de novo, como se não houvesse amanhã, e acabou desmaiando. Eu tô no hospital esperando o médico falar alguma coisa. Mas, César, que horror. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, não. Muito obrigado, Estela. Assim que eu souber que minha mãe tá bem, eu vou pra Antalya no primeiro voo. A gente conversa aí. Tá bom. Pode deixar que eu cuido de tudo. Não precisa se preocupar. Me avisa se tiver alguma novidade. Até logo. O que aconteceu? É... A mãe... A mãe do César... Passou mal e levaram ela pro hospital. Ah, não. Espero que não seja grave. Ah, pois é. Eu também espero, mas... Ele tá lá aguardando. Obrigada. Omar, cadê você? Eu tô te procurando o dia todo. A minha mãe tá internada e eu tô no hospital esperando. Eu sei. A Estela me contou. A Estela te contou? Onde você tá, Omar? Me fala. Em Antalya, Carla. Eu não ia deixar algo tão importante com o César. E por que é que eu não sabia disso? Poderia ter me contado. Mas, como sempre, você não se deu ao trabalho nem de me contar, Omar. Carla, falamos sobre isso depois. Liguei porque eu tô preocupada com a sua mãe. Como ela está? Ela tá em coma alcoólico. Estamos esperando o médico com boas notícias. Omar, eu te ligo depois, tá? Tá bom. Muito obrigada. De nada. Você não vai conseguir descansar muito porque eu organizei uma reunião daqui a pouco. Você tem que estar no café às duas horas. Senhora Omar, não acha ridículo organizar uma reunião antes do César chegar? Isso não faz o menor sentido. Estela, eu acho que você esqueceu. Deixa eu te lembrar. Eu sou o CEO e fundador dessa empresa. Então eu posso cuidar disso. E como seu chefe, eu digo que você estará no café às duas horas da tarde. É isso. Entendeu? Oi, Omar Corfai. Seja bem-vindo. A boa notícia é que passamos da fase crítica. A paciente está fora de perigo. Que bom. Que bom. Mas ainda temos que ter cautela. Nós não sabemos o que poderemos encontrar quando ela acordar. Vamos esperar pra ver. Mas eu torço que ela melhore logo. Muito obrigado. Obrigada. Pelo menos temos uma esperança. Eu não tenho tanta certeza, Carla. Você ouviu a médica. Vamos esperar um pouco. Eu vou avisar a Estela. César. Eu acabei de falar com o Omar. E daí? Ele está em Antalha. Em Antalha? É. Ele não conseguiu deixar um assunto tão importante com você. Eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou acreditando. Ele fica toda hora no meu caminho. Era o que me faltava. Eu vou lá fora. Eu preciso de... Oi, tudo bem? Eu tenho um trabalho pra você. Preciso de fotos de duas pessoas. Quero saber se estão próximas. E saber tudo o que estão fazendo a cada momento. Preciso... das imagens das câmeras de segurança do hotel. Conhece alguém que faça esse trabalho? Eu encontro, Carla. Eu tenho meus contatos. Mas vai te custar, Carla. Dinheiro não é o problema. É só fazer tudo o que eu pedir. Até logo. Eu mudo de cidade pra não olhar mais pra cara dele e ele vem aqui atrás de mim. Ele quer me enlouquecer, mas eu não vou deixar. Ele não vai conseguir. Eu estou tentando ficar calmo, Moisés, mas eu vou enlouquecer. Não querem fazer reunião sem o César. Você avisou a ele. Você sabia como planejar com o César pelas minhas costas, não é? Não. Moisés, às vezes você tem que mostrar a todos quem manda isso. Não seja modesto o que eles acreditam. É a mesma coisa. Eu não consigo escapar. Mesmo quando eu saio e venho pro outro lado do país, eu não escapo. Mesmo que eu vá pro outro lado do mundo, eu não escapo. Ai, mas ele vai ver. Se ele acha que eu vou amolecer, ele está muito enganado. Eu não vou sair, Moisés. Eu não vou sair desse hotel sem ver alguma esperança nos olhos da Estela. Eu tenho que saber que ela vai me perdoar. Então vamos ver. Você vai ver. Eu não vou desistir. Irmão, essas palavras são fortes. Mas você convence a Estela a voltar pra Istambul. Eu concordo com você e te daria os parabéns. Já faz tempo que ela não tem poder sobre mim. Ela vai voltar para Istambul comigo. Você vai ver. Vamos ver. Zeneide, bem-vinda. Obrigada, Moisés. Esse lugar é muito legal. Parece que a gente está em outro mundo. Se quiser, eu posso te mostrar a empresa. Eu fiquei muito feliz quando você me ligou. O Omar não está por aqui. Eu não posso sair. Mas olha só. Eu adoraria tomar um café com você. Vai ser um prazer. Dois cafés coados, por favor. Eu nem acredito. Enquanto a minha amiga trabalhava aqui, eu nunca tive a chance de vir pra cá. Olha, eu me toquei que ela acabou de ir embora. E eu acho que está se lamentando à toa, porque a sua amiga pode voltar a qualquer minuto. Como? É sério. Espera aí. Você sabe de alguma coisa? Vai, me conta. Bom, está aqui o café. Obrigada. Obrigada. E se eu te contar que o Omar está agora em Antalha com a Estela? Do que você está falando? O quê? O chefe enlouqueceu. Ele está determinado a trazê-la de volta. É, o seu chefe enlouqueceu um pouco, Moisés. O Omar foi muito errado. A Estela ficou furiosa e eu acho que ela tem razão. Você está certa. Mas desta vez eu confio no meu chefe. Senta aí. Vamos ver. Olá a todos. Olá. Tudo bem? Você deve ser a senhorita Estela. Isso, sou a Estela Erten. Eu sou a Zeynep. É um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer. Como estão? Bem. E a senhorita? Bem, obrigada. O senhor Omar chegou. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, sentem-se. Vou apresentar meu amigo, Karim Gursói. Olá. Oi, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Ele estava comigo na instalação em Istambul. De agora em diante, o senhor Karim comandará a Operação Antalha. Senhor Omar, estávamos esperando o senhor César. É, senhor Omar. Isso foi o que planejamos. O senhor César está sabendo? Não. O senhor César não está aqui. Karim é muito mais habilidoso e experiente que o senhor César nesse assunto. Alcançou grande sucesso em curto tempo em Ankara e Izmir. Parabéns. Muito obrigado. Senhora Estela, a senhora ficará aqui? Não. Infelizmente, a senhora Estela não ficará aqui. Precisamos dela em Istambul. Ela é muito preciosa para nós. Se a minha presença não é necessária, com licença. Foi um prazer conhecê-los. Boa sorte. Eu abrigo. Obrigado, obrigado. Como eu disse, a partir de agora, o senhor Karim assume a responsabilidade. Vamos desenvolver nossa infraestrutura o mais rápido possível e tornar nosso aplicativo em Antalha eficaz em um ano. Sem mais demora, eu vou deixá-los com o senhor Karim. Ele explicará nossos planos a vocês. Está bem? Boa sorte. Estela. Estela, onde está indo? Omar, o que você está fazendo? Você não pode decidir por mim. Posso sim, Estela. Eu não sei se você percebe, mas eu gerencio a minha empresa. O Cesar não tem as habilidades para conduzir essa operação. Por que eu não posso ficar aqui? Deixa eu fazer o meu trabalho. Eu quero ficar aqui. Eu preciso de você em Istambul, Estela. Quem precisa de mim? Quem é que precisa de mim lá em Istambul? Quem é você para resolver? Estela, eu repito, eu gerencio essa empresa. Eu decido quem vai trabalhar, onde e como. Você entendeu? Eu não devo satisfação a ninguém. Por falar nisso, traga seu trabalho sobre Antalha para o jantar, tá? Karim virá também e você pode contar para ele. como quiser, Sr. Omar. Eu não dou ordem, Sra. Estela, por favor. Filhos, eu sinto muito. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não bebo há tanto tempo. Eu tinha parado, mas eu me senti tão sozinha. Tá legal, mamãe. Acabou. Nós estamos aqui. Não vai mais ficar no hotel. Vamos te levar para casa. Nós estamos com você. Não é? Você parece bem, mãe. Melhoras. Eu vou indo. Eu já volto. César. César. Pra onde você tá indo? Eu vou pra Antalha, Carla. Eu não vou deixar o seu marido destruir esse projeto. Espera, César. Esse trabalho acabou. Eu falei com o chefe do conselho de manhã. O Omar convenceu os diretores e levou o Sr. Karim pra conduzir a operação. Eu não acredito nisso. Muito obrigado. Muito obrigado. Carla. Eu não entendi. O que você não entendeu? Por que você não me falou nada enquanto o Omar tava tramando pelas minhas costas? César, eu também não sabia disso. Você não acha normal eu não querer lidar com isso porque a nossa mãe tá na UTI, César? A mamãe tá melhor que todos nós. Acredite. Ela tá melhor do que você e eu. Como ela pode estar bem? Não ouviu a médica? Lavaram o estômago dela. Como pode estar bem? Carla, eu ouvi. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi isso a minha vida toda. E eu tô cansado. Pra mim já chega. Eu não aguento mais. Ela não vai me fazer de trouxa. Como pode ser tão insensível? Carla, não sou insensível. Eu só disse que eu não acredito mais nos truques da nossa mãe. E agora eu tenho que lidar com o Omar. Mas não se preocupa. O Omar não vai se safar. Porque eu vou recuperar o conselho. César, não seja idiota. O Omar fundou essa empresa do nada. Você é só o filho do dono que era trainee. Acha que eles vão atrás de você ou do Omar? Não acha como uma criança ambiciosa que perdeu uma briga? É, tem uma briga sim, Carla. O motivo é o seu marido. O que o seu marido tá fazendo com a Estela? Por que o assunto sempre volta pra Estela? Por que o Omar não para de ficar perto dela? O Omar foi lá a trabalho, César. A trabalho? Ou você é muito ingênua, ou você acha que eu sou. O problema dele não é sobre eu como andar, a Operação Antalha. Nós dois sabemos o que o Omar tá tentando evitar. Que tipo de casamento é esse? Como é que você aceita uma coisa dessa? O meu casamento é problema meu, César. Não é da sua conta. E seja bem-vindo à vida adulta. Não tem lugar pra criança mimada que sempre teve o que quis. Todo mundo aqui é independente. E se você quiser ser bem-sucedido, trace o seu próprio caminho. E aí não vai ter que procurar alguém pra culpar. Você é muito parecida com a nossa mãe, Carla. Cuidado. Eu tô com tanta raiva do Omar, Zeneide. Eu não sei mais o que fazer ou dizer. Ele não desiste. Ele fez eu me apaixonar por ele. E eu disse, ok, me deixei levar. E o que ele fez depois? Se casou com aquela lá. E até pra isso eu disse, ok, eu aceitei, eu digeri. E aí eu decidi vir pra outra cidade, não é? Porque o que os alunos não veem, o coração não sente. E mesmo assim, ele veio atrás de mim porque ele não se aguenta. O que ele quer? Ele quer que eu volte. Você acredita? Ele sabotou o meu trabalho. O que é que eu faço, Zeneide? Eu tô cansada, sabia? Eu tô cansada de ser jogada de um lado pro outro. O que é que ele quer de mim? Eu tô com tanta raiva. Eu odeio ele, nem dá pra explicar o que eu tô sentindo. O que você acha que o Omar quer de mim? Eu vou querer meio quilo, por favor. Sim, claro. Amiga, não ficou claro o que ele quer? Ele tá apaixonado, escuta. Eu tô dizendo. Ele se sentou ao seu lado no avião. Ele seguiu você até a antalha. Isso é difícil pro Omar. Não diga que não ficou caidinha. Eu fiquei. Tá bom, eu admito. Eu fiquei caidinha. Você tinha que ver como ele tava. Todo arrumado, com uma camisa social, daquele jeito que ele sabe que eu adoro. Você tinha que ver, Zeneide. Ai, por que eu tô dizendo isso? Você tá me tentando. Para de me enlouquecer. Eu volto pra ir amanhã. A gente conversa melhor quando eu voltar, tá bom? Tá bom, amiga. Mas pelo menos vê se curte enquanto estiver aí. Quem curtiu o quê? Quando eu cheguei aqui, tava o maior sol. E agora parece que vai cair uma tempestade nesse lugar. Ai, desculpa. Eu nem percebi que fiquei brava com você. Amanhã a gente conversa melhor, tá bom? Tá, a gente se fala, amiga. Beijo, tchau, tchau. Você? O que você tá fazendo aqui? Você tá perto demais de mim. Eu já me troquei, mas se você quiser, eu posso voltar a colocar a camisa, já que você gostou tanto. Ah. Tava escutando a minha conversa? É, digamos que eu ouvi. Digamos que eu ouvi. Então você ouviu o quanto eu te odeio. Não, eu não ouvi isso. Eu perdi essa parte. E que bom que eu não ouvi. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o péssimo hábito de escutar e entender só metade e aceitar o que entendeu como verdade. E aí, pede uma pessoa em casamento com base numa coisa superficial que você ouviu. Vai pedir alguém em casamento agora? Hã? Ah, não, Omar, não vai, não é? Porque você já pediu a Carla. Estela, você já é casado com ela? Estela. Estela, Estela o quê? Eu não tenho mais nada pra falar com você. E para de ouvir minhas conversas. Agora, eu só quero falar com você assunto de trabalho. Não, você não sabe. O quê? Você não sabe. Não tem jeito. Tem muitas coisas que você não sabe sobre a Ellie. O quê? Tipo o quê? Muitas coisas. Tipo? E o que é isso? O que é isso? Que barulho é esse? Ela ronca. Ela ronca? A Ellie? Não. Ela ronca como um trem. Ela parece um bondinho engasgado. A Ellie? A Ellie. Eu não acredito nisso. Não acredito na senhora. Que absurdo. Como uma menina tão graciosa e cheia de classe roncaria desse jeito? De onde tirou essa ideia? Acontece, meu filho. É minha filha. É inútil. É sério. Olha, esse salero aqui traz mais benefícios ao universo do que o Ellie. É sério. Fala sério, tia Marlene. Não fala isso. Pra ser sincera, o Ellie cuida mais da loja do que qualquer pessoa. Ela é muito chata. A Ellie. A Ellie é uma menina tão chata. Ela não fala. Ela não brinca. Ela não é divertida. Nem um sorrisinho. Nada. Ela nem parece com a mãe. Ah, sim, sim. Pra onde o vento soprar, eu tô pronta pra ir e curtir a diversão. Às vezes eu sigo por ali, às vezes por aqui. Eu mudo de ideia toda hora, fluindo como o vento. Mas a Ellie, ela não é desse jeito. Comigo é do meu jeito ou de jeito nenhum. Mas ela também é divertida. Eu tô falando. Ela parece um cachorro gongoso. É sério. Amet. Disse Amet. Eu falo tanta coisa e você foca logo nisso, Amet. Disse Amet. Pois é. E é um nome masculino. Nós. Nós o prometemos em casamento quando ainda usava fraldas. É uma questão de honra. Eles vão matar a gente. Fizemos uma promessa. Não podemos voltar atrás. Por favor, né, Tia Marlene? Você pode inventar uma melhor. Inventar? A sua desculpa. Você pode inventar uma desculpa melhor. Menina, não importa o que eu falei. Você não consegue entender o que eu tô dizendo, não? Não consigo. Não consigo. Porque eu sei bem o tipo de pessoa que o Eric é. É por causa do jeito dele que eu... É por causa do jeito dele que o quê? Ele é por causa do jeito dele que o quê? É... É por causa do jeito dele que... Nós dois somos bons amigos. Muito obrigada pelo café. Obrigada, Tia Marlene. Mas eu já vou indo, tá bom? Tchau. Muito obrigada. Me conta. Conta o que ela disse. Sandy, essa sua filha é muito ingênua. Quando eu mencionei o Eric, eu tentei ficar falando mal dele. O quanto é que ele não presta, mas a sua filha não engoliu. Não, não me diga. Igualzinho o Eric. Quando eu falei pro Eric da minha filha, você sabe que eu não gosto muito do jeito dela, né? Enfim, eu falei mal dela. Mas o Eric também não engoliu. Ah, mas eu sei por uma proibição. É isso. Mas acontece que o que é proibido é atraente. E por causa disso, não adiantou nada. O que a gente vai fazer, Marlene? Plano C. Vamos partir pro plano C. Plano C? Qual é? Vamos lá. Plano C. Deixa eu ouvir. Me conta. Qual é o plano C? O que vamos fazer? Não tem plano C ainda. Não tem. Boa noite. Cadê o Sr. Karim? Ele já tá vindo. Senta, por favor. É bom que ele chegue logo pra eu entregar o meu trabalho. Por causa de você, eu acabei ficando mal-humorada. Estela, não vamos brigar agora. Omar, se você sair da minha vida, com certeza a gente não vai mais brigar. Mas já que você não consegue fazer isso, a gente acaba sempre ficando junto no mesmo lugar. Eu não vou discutir com você hoje. Pode dizer o que quiser. Ah, pode deixar. Tudo bem. A propósito, eu já fiz o pedido do jantar pra nós dois. Eu não tô com fome, não vou comer. Só vou entregar meu trabalho e vou pro meu quarto. Tá bom. Deixa a comida chegar, aí decide o que fazer. A mamãe já dormiu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Acha que faz sentido a sua mãe ficar aqui? Papai, você sabe que acabamos de nos casar. Nossa casa não tá pronta pra hóspedes. Se não fosse isso, eu levaria a mamãe. Ah, entendo, entendo. Você acabou de casar. Mas essa mulher também não pode ficar aqui. Digamos que eu concorde com isso. O César ia explodir alguma hora. Papai, você escolheu a mamãe, nós não. O que a gente devia fazer? Deixar ela de novo abandonada no hotel? O médico disse que ela não pode ficar sozinha. Ela também não quer ficar no hospital. Então, o que a gente deve fazer? Carla, você é tão inocente. Ela conseguiu o que queria, você não vê? Ela procurou um jeito de voltar pra... Pra essa casa e conseguiu. Essa mulher é uma egoísta. Só pensa nela própria e age pelas costas. Você não deveria cair nos truques dela. Você já acabou? Eu tô cansada, eu quero ir pra casa. Falamos sobre a mamãe depois. Um momento, um momento. Senta. O que que foi, papai? Ora, por favor, qual é o problema interminável entre César e Omar? O que é que eles não podem contar? Seja lá o que for, se isso se espalhar para a mesa diretora, as coisas podem acabar muito mal. Eu não sei, eu também não sei, papai. Eu só tô cansada, eu preciso ir dormir. Boa noite. Mais alguma coisa, senhor? Não, obrigado. Bom apetite. Obrigada. Que coisa estranha, aqui em Antalha ninguém come em restaurante, não? Olha só pra isso. Pelo visto, não. O que que se fez? Estela, só uma pergunta. Você ainda não percebeu que dia é hoje? É claro que eu percebi. É o dia que você sabotou a minha apresentação. Não, eu não tô falando disso. Tô falando da data de hoje. Feliz aniversário de casamento, meu amor. Omar, obrigado, elas são lindas. Você gostou? Claro que sim, eu amei. Elas não são tão lindas quanto você. Que vestido é esse? Você está incrível, está maravilhosa. Eu adorei esse vestido. Obrigada. Vem, senta aqui e me dá a sua bolsa. A chefe Marlene preparou uma coisa especial pra gente. Vamos lá. Ah, não, ainda não. Não fica com medo. Só fecha os olhos. Fechar os olhos? Isso. Eu também vou fechar os meus. Omar, a gente não pôde sair em lua de mel. Então, imagina que a gente tá em Antalya agora. A gente tá jantando num restaurante estiloso, num motel lindo. A gente passeou, nadou, se divertiu pra caramba. E à noite, a gente veio jantar num restaurante. E aí? Ai, amor, que bom que viemos a Antalya. Mas será que nós viemos em baixa temporada? Porque está muito deserto aqui. Seu bobo, foi porque você fechou o restaurante pra gente. Ah, eu? Perdão, eu tinha esquecido. Você tá certa, amor. Eu fechei o restaurante. Eu te amo tanto, Estela. Muito. Eu prometo que vou fazer isso um dia em lugares ainda melhores. Algum dia eu vou. Eu prometo. Um jantar num motel estiloso em Antalya. E você fechou o restaurante. Você armou tudo isso. Uhum. O senhor Karim não vem, não é? Não vem, não. Estela. 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 Estela, pode parar. O que é? O que você quer? Você quer que eu morra? Porque agora só me falta isso. Eu tô destruída. Eu tô em pedaços. Você não percebe isso, Omar. Foi só isso que sobrou de mim. Estela, você não vê que eu te amo. Eu te amo demais, não percebe isso. Mas que amor é esse? Ei. Que amor é esse? O amor é desse jeito? Eu não quero ser o amor doentinho, Omar. Esse amor não me interessa. Eu falei que tinha acabado. Que queria me separar de você e que ia embora, mas você não deixou. Eu me entreguei pra você e olha o que você fez e casou com outra. Será que você não percebe como eu me sinto? E como você acha que eu me sinto? Você acha que eu fico bem vendo isso, Estela? Eu tô destruído. Desde que você me contou o que aconteceu, eu tô destruído. É horrível reviver o que aconteceu de novo e de novo. Estela, eu tô enlouquecendo. Eu tô enlouquecendo. Eu não conseguia ver isso, mas eu não sei como. Eu fico destruído quando vejo o seu rosto, quando ouço sua voz toda vez. Eu tô acabado. Mas tá bom. Tá bom. Você tá certa. Eu cometi um erro, tá? Mas, Estela, eu nunca amei outra pessoa além de você. Estela, você... Você é a única que eu já amei em toda a minha vida. E isso nunca vai mudar pra mim. Então, por que que isso dói tanto, Omar? Por que que eu tô em pedaços? Por que que isso dói tanto, Omar? Tá bem. Calma. Calma, meu amor. Vem cá. Vem cá, me abraça. Não, eu não quero. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso não dá certo. Omar, o que que a gente tá fazendo? Isso não tá certo. Você... Você é casado. Você tá casado com a Carla. Não, 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 não tem nada de errado, meu amor. Não tem nada de errado. Meu casamento é só uma assinatura, é só isso. Não tem nada de errado. Nós estamos fazendo nada errado. Eu juro. Por que a gente continua fazendo isso? Por que dói tanto quando você me toca? Porque eu sinto que é errado. Omar, isso é um erro. Chega. Mas... Omar, eu não quero. Sai, sai de perto de mim. Não, não é um erro. Me deixa. Me deixa em paz. Eu não quero mais. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu não quero. Amiga, não fica assim. Não aconteceu nada com a sua mãe. Ela vai ficar bem. Relaxa. E... Cadê o Omar? Eu não entendi. Por que tá sozinha o dia todo? É que o Omar teve uma reunião. Como ele poderia saber o que aconteceu? Você quer ir embora? Eu preciso ir pra casa. Eu tenho trabalho pra fazer. Você pode ir se quiser. Eu vou ficar mais um pouco. Então tá bom. Só não fica até tarde. E não se preocupa com nada. Vai ficar tudo bem. Pode deixar, tá? Até mais. O problema do Omar não é comigo no controle da Operação Antália. Nós dois sabemos o que ele quer fazer. Você é muito parecida com a nossa mãe, Carla. Cuidado. 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 É, só um instante, eu já volto. Eu não acredito Eu tava pensando como o dia poderia ser pior Aí você apareceu Tá, eu não esperava uma recepção muito calorosa Mas isso é exagero, né? O que tá fazendo na cidade, Márcio? Eu voltei pra ficar Eu me mudei Hum, entendi Mas você casou É, eu casei sim Só que dessa vez foi pra valer Quanto sucesso, né? Vai embora, Márcio Você não parece muito bem Que tal a gente conversar um pouco? Conversar com você? Eu vou conversar com a pessoa que começou tudo isso na minha vida? Tá bem, você tá certa Tá certa, eu causei muito estrago Mas eu me arrependo E olha Eu não esqueço disso nem por um segundo O tempo inteiro E o seu marido, cadê? Ele está onde quer estar? Olha, se eu fosse ele Eu estaria aqui com você Às vezes as pessoas percebem tarde demais O que elas perderam Tenho que fazer tudo sozinha? Tenho que fazer tudo sozinha Um ladrão? Um ladrão? Ai, olha lá Um ladrão que eu vou Um ladrão Seu ladrão Não sei se você acha que vai roubar minha loja Vamos ver só Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Calma, mamãe O que estão fazendo aqui? Somos nós, mamãe Fica calma Tirem essas máscaras agora Ah tá Tirem as máscaras Deixa eu tirar aqui Calma Somos nós Olha aqui, mãe Sou eu Calma, somos nós Somos nós É só perfume, meu amor É só perfume É, estamos fazendo perfume Ah, estão fazendo perfume É, mãe A senhora apareceu do nada Quase morri do coração Fica gritando desse jeito Você ficou maluco? Lá vem Ivanir, você já queimou essa loja inteira Por causa dos seus experimentos Você acabou com meu ganha-pão Isso tá proibido pra você Já fez estragos demais Se fizer mais alguma coisa Acaba com a sua raça E vou destruir tudo agora mesmo Não faça isso, meu amor Não faça isso, meu amor Calma, calma Não faça isso, puta vida Eu te explico Na verdade, estávamos fazendo isso na oficina E o lugar era muito caro Aí o Eric disse Pai, por que estamos gastando tanto aluquel Se temos mais espaço lá em casa Aí ele deu a ideia de fazer aqui em casa Pra gente poder vender, meu amor Papai, que coisa feia Por que o senhor tá colocando o meu na reta? Que pessoa faz isso com o próprio filho? Mãe, o papai também aceitou um pedido de mil perfumes Além disso, o Leandro é muito estranho Tá se achando muito como se fosse o maior perfumista do mundo, mamãe Meu amor, não escute o Eric Você me conhece Eu sou uma pessoa humilde Mas você sabia? Meu amor, todo mundo estava falando sobre mim Falaram que é o melhor perfume do mundo O melhor perfume do mundo Ah, por favor Não, é sério, mamãe É verdade, olha só, olha só Mãe, tá aqui, ó Tá aqui a prova O que a senhora acha? Me fala Me fala, mamãe O que a senhora acha? É dinheiro Dinheiro de verdade Olha só Que beleza Devagar Tá, devagar demais A gente vai ficar esperando Pinga, 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 pinga Quando vai ficar cheio? E o que é isso aqui? Devia acender uma vela, Ivania Por que não usa um tubo maior Pra aumentar o fluxo Do jeito que tá Parece uma torneirinha pingando Tá bom Tá bom, meu amor Eu vou pensar nisso Tenho que projetar algo assim É verdade Eu tô enlouquecendo Eu juro Eu tô enlouquecendo Mãe É isso Eu vou ligar pra minha mãe Cadê o meu celular? Ficou lá embaixo Parabéns O Marco Corfali Você mudou o meu motorista De repente teve uma falha no motor E conseguiu com que eu perdesse o meu voo Belo trabalho Parabéns Por que você está aqui? Se for pelo trabalho É tarde demais Eu já dei pro senhor Karim Eu sei Eu sei que você convenceu a mesa Eu esperava de tudo Mas eu não achava que você faria isso O que você achava? Que eu deixaria você destruir a empresa? A empresa? Você tá nesse jogo pela empresa? É um jogo? Eu não tô aqui pra jogar, Cesar Se fosse um jogo, você já teria perdido Mas não é o que parece Omar Cadê a Estela? Ela gostou da surpresa romântica? Isso não é da sua conta É da minha conta, sim Olha só, você se casou com a minha irmã Não se esquece disso Não, não me esqueci não, Cesar Não se preocupe Então é melhor ficar longe da Estela Já chega Cesar, para com isso Você babaca O que que tá acontecendo? Omar, Cesar Parem com isso Cesar, parem Cesar Cesar, você tá sangrando Eu tô bem, Estela Como assim? Eu tô vendo Você tá sangrando Eu tô bem Vamos limpar essa ferida Não, é sério De verdade Eu tô bem Não se preocupe Cesar, o que que houve? Por que brigaram? Foi por causa do trabalho? Estela Eu vou lavar meu rosto Depois eu volto Eu tô bem A gente nadou a noite inteira Você se lembra do mar? É, eu me lembro A água era cristalina, né? Passamos a noite acordados Vimos o sol nascer juntos no barco Nos divertimos muito naquele dia Verdade Foi divertido Só que no final Eu não tive um final feliz Não é verdade? Eu era jovem, Carla Eu era jovem e tinha medo De casar com o meu primeiro amor E cometer um grande erro Mas hoje eu vejo Que o maior erro que eu cometi Foi ter terminado com você Curativo para o machucado? Não precisava, Estela Eu tô bem Senta aí Eu vou te ajudar Senta logo Tchau 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 Como assim espera ele? Por que eu esperaria ele? Ele é um homem casado. Ele é casado. E me pede para esperar. E me pede para esperar. E me pede para esperar. Eu não vim para cá ontem à noite. E isso nunca aconteceu, tá bom? Tá bom. E quando você não vai vir de novo? Eu acho que você não entendeu. Eu amo meu marido. Eu cometi um erro, mas é porque eu estava com raiva dele. Isso não vai acontecer de novo. Como quiser. Vai acabar me ligando mesmo? Eu não quero mais ver você. Eu vou salvar o meu casamento. E eu amo meu marido. Carla. Tá tudo bem? Calma, Carla. Ninguém sabe de nada. Ninguém vai desconfiar. Respira fundo. Oi, Omar. Já voltou, amor? Sim, eu cheguei agora. Onde você está? Eu... Eu vim ver a minha mãe. Vim fazer uma visita. E como ela está? Ela está bem? Ela... Ela vai melhorar com o tempo. É... Carla. Quando volta para casa? Temos que conversar, por favor. Tá bom. Claro, eu já estou indo, tá bom? Ok. O trabalho em Antalya acabou antes de começar. Mas tudo bem. Temos muita coisa para fazer. É verdade. Eu pensei em dar um pulo na empresa hoje mesmo. Não, é melhor você ir para casa descansar. Nem pensar. A equipe de Antalya deve estar cheia de dúvida. Ninguém deve saber o que fazer. Eu preciso ajudar o pessoal. Bom, eu acho que eles podem esperar até amanhã. Mas você que sabe, como preferir. E a sua família? Sabe que você voltou? Não, eu ainda não avisei. Eu senti tanta falta deles. A minha mãe deve estar cozinhando a essa hora. O meu pai deve estar inventando alguma coisa. E o meu irmão cuidando das entregas. Ah, Cesar, me deixe em algum lugar. Perto de casa, eu vou fazer uma surpresa para eles. Claro, como quiser. Ótimo. E quanto tá? Vai, mãe. Continua. E três mais três. Aham. Seis. Seis. Ah, não. Temos que aumentar a produção. Isso não vai funcionar. Não, 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 não. Eu não posso afetar a qualidade. Eu tenho um nome azelar, uma reputação. O meu, Marlene. Como pode uma coisa dessas? E além disso, o dinheiro não é o essencial pra mim. É a qualidade do perfume que importa. Pra mim é bem essencial. Ah, lá. Veja isso. Até ontem o homem ficava montando quebra-cabeças. Agora fala, minha querida. Eu tenho reputação. Eu tenho um nome. O que que é isso? E olha, o perfume leva o meu nome. Tá bom, meu amor. Tá bom. Ele tem o seu nome. Mas quem inventou, eu o inventei. E no final das contas, o nome não dá direito a nada. Tá legal. Parem com isso, vocês dois. Vamos tentar resolver isso de maneira civilizada. Por favor. Eu tô calma. Eu tô calma. É o seu pai que tá se achando maior alça porque inventou. É verdade, pai. Agora você concorda com ela, é? Vocês estão é com inveja. Ele falou isso pra mim. Você ouviu, né? Jamais, querida. Eu falei pra todo mundo. Mas a carapuça serviu. É ele quem controla o seu pai ou a coisa vai ficar feia. Mamãe, a gente ganhou um trocadinho e já tá assim brigando, não? Não, se é pro dinheiro separar a gente, que seja pelo menos uma quantia maior, não uma bicharia. Vem cá, vem cá. Eu tenho que dizer uma coisa. A gente não pode ficar chamando muita atenção. Não vamos gastar muito. Não dá pra sair esbanjou. Claro, é verdade. Como se tivesse sido eu. Eu acordei o joalheiro de manhã pra comprar o ouro. É, e sobre isso? Ah, é. Eu comprei ouro, sim, é verdade. Mas é um investimento. Disseram que vai valorizar. Ah, Eric, você acha que eu não vi o presente que você comprou pra ele, querido? Ah, pois é, mãe. O limite do meu cartão de crédito ficou um pouco mais apertado, mas tudo bem, o dinheiro vai entrar. Não tem problema. Aliás, o que a senhora tá fazendo interferindo na minha vida privada, mamãe? O quê? Vida privada? Que vida privada você tem, Eric? Você vive na minha casa. Você colocou o violino bem no meio do quarto. Eu vi quando eu fui limpar. Por favor, você acalme. Pare de brincar, por favor. Pare com isso. É aqui que tem a melhor comida do mundo? Como assim? Ela já voltou. Estela! Bem-vinda, filha. Aconteceu alguma coisa aqui? Não, tá tudo bem. A gente teve uns imprevistos e o trabalho de Antalha acabou sendo cancelado. Que legal. Que bom que você voltou. Que bom, que bom, né? Antalha não é nada boa pra nossa família, né? Que bom. Bom, eu vou subir. Eu preciso de um banho, porque hoje ainda eu volto pro escritório. Eu te ajudo com as mãos. Tá bom. Com licença, mãe. Estela, vocês estão vendo as finanças a essa hora? Ah, não, filha. Não é nada de novo. Estela, vem logo. Eu estava fazendo umas continhas aqui. Estou indo lá, então. Nada, vamos logo. Ela viu. Não, querida. Posso fazer uma pergunta? Por que quer esconder isso da Estela, hein? Eu não escondi. Eu não escondi. Por que ia fazer isso? Eu fiquei nervosa quando ela perguntou por que eu ia esconder. Ah, entendi. Um dia a gente conta pra ela. Parece que está chateada. O alemão te fez alguma coisa? Não, Eric. Não tem nada a ver com o César. E para de chamar ele assim, tá bom? Por que? Ele tem cara de alemão mesmo? Lá em cima eu te conto o que aconteceu. Tá, mas eu estou curioso. Oi, fala. Senhora Carla, eu consegui o que a senhora me pediu. Estou enviando para o e-mail da senhora, tudo bem? Tá legal, eu vou abrir agora. Bom dia, César. Bom dia, Pai. O que aconteceu? Nada. Eu só... Eu caí. Eu machuquei a sobrancelha. Certeza? Eu estou bem, Pai. Olha, Pai, fala o que você quer falar, por favor. Diz que eu falhei, que eu não terminei o que eu comecei, que eu estraguei tudo. Eu não vou falar nada disso. Você precisa de experiência. A gente aprende errando. O problema é que eu não cometi nenhum erro, Pai. O Omar me sabotou. César, você errou não informando o Omar no começo. Acabe com essa briga sem sentido entre vocês dois. Já é hora de vocês resolverem tudo isso de uma vez. Pai, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Pela primeira vez na vida. Mas tem razão. Eu aprendi uma boa lição em Antalya. A partir de hoje, eu não vou jogar com as regras de ninguém. Eu que vou fazer as regras e eles vão precisar seguir elas. Vamos ver quem é que vai rir por último. Carla. Bem-vindo de volta. Obrigado. Brigou com o César de novo? Eu já tentei falar com ele, mas ele não me escuta. Carla. Senta aí. Temos que conversar. Tá bom. Pode falar. Eu estou ouvindo. Olha, não tem motivo para continuarmos jogando esse jogo. Esse jogo? Isso é um jogo para você ou não? Carla. Você me entendeu bem. É, eu entendi, mas você me fez uma promessa. Sim, Carla. Fiz uma promessa e eu cumpri essa promessa. Eu dei minha assinatura e me casei com você. Nós dois cumprimos papéis. Eu até fui à Itália com você. Mas fingir não faz bem para ninguém. Acredite em mim. Você pode colocar a culpa em mim se quiser. Eu não sei, pode dizer que eu não fui um bom marido. Não tem problema. Eu não posso fingir mais. Eu não quero mais fingir. Já não dá mais. Tá bom, então. Acabou. Vamos falar com os advogados e resolver isso. Certo. Obrigado, Carla. Mas eu tenho um último pedido. Vamos continuar fingindo até o divórcio sair. Vamos viver juntos, ser marido e mulher na frente das pessoas. Pelo menos até eu conseguir ter coragem de contar. Senão eu não vou conseguir lidar com as notícias, as fofocas no escritório. Por favor, mãe. Depois eu posso contar para todo mundo. E contar também para minha família. Tá, tá bom. Eu fico. Fico com você até o divórcio sair. Eu farei o que for preciso. Não se preocupe. Eu vou para o escritório. Até mais. Tchau, mamãe. Erick, o que foi? Diz que era urgente. E é mesmo, uma situação de emergência. Porque ele precisava conhecer logo o seu talento. Violino? É, sim. Você comprou um violino? Comprei. E aí, gostou? Não estou acreditando, Erick. Ele é tão lindo. É lindo, sim. E você é muito talentosa. Você merece tocar todos os instrumentos desse mundo. E eu sou assim. Eu sou desse jeito, sabe? Eu olhei e disse, ela vai gostar. Ela vai amar, na verdade. Porque quando eu penso em felicidade, eu penso em você. E quando eu olhei para o violino, eu disse, ele é a cara dela. E vai trazer muitas felicidades. Esse é o melhor presente que eu já ganhei na vida. Muito obrigada. Eu vou tomar conta dele, eu prometo, tá? Eu sei, eu sei que você vai cuidar muito bem dele. Eu sei disso, mas é que você disse que tocava violino. Contra baixo também é muito legal. É um instrumento bem bonito. Eu gosto do som dele, mas o violino, ele combina muito mais com você. Ele é a sua cara. Olha, meus amigos vão tocar hoje à noite. Você quer ir comigo? Ah, hoje eu não posso. Eu preciso trabalhar nos perfumes com o meu pai de novo. Estamos montando um negócio. Eric. Oi. Eu estou com medo de você ter problemas por causa desse negócio de perfumes. Olha, eu não preciso ganhar presentes caros nem nada. Eu não preciso que você ganhe muito dinheiro. Eu não te amo por causa disso. O quê? O que você disse? Eu não disse nada. Não, eu quero que você fale de novo o que você acabou de falar. Fale pra mim, por favor, porque eu estou entre um ataque cardíaco e um ataque no coração. Por favor, fale de novo o que... Ah, eu falei, falei. A palavra que você disse. É um crime? É um crime. Nunca. Isso nunca seria um crime. Sabe por quê? Porque eu te amo. E essa palavra é muito forte. No fundo, eu sei que você também me ama, mas eu... Eu te amo muito mais. Tá, olha só. Vamos com calma disso. Eu já não tenho tanta certeza assim. Tá bom. Agora eu tenho que ir porque eu vou praticar. Tá bom, claro. Vai lá. Vai praticar. Obrigada, Eric. Tchau, tchau. Ah, eu não acredito nisso. Ah, quem está mais apaixonado? O Eric ou a Ellie? A Ellie ou o Eric? Os dois estão. Ah, não. Me escuta, meu reizinho. Pela primeira vez, eu vou ficar zangada com você. Que bom que você casou, filhão. Mas você não me visita. Você não traz a minha norinha. Você não pode fazer isso com a mamãe. Eu apareço alguma hora, mãe. Você está bem, né? Tem algum problema? Claro, eu estou ótima, filho. Eu estou simplesmente brilhando. E você? Como é que você está, filho? Pela sua voz? Você parece não estar de bom humor. Eu desconheço, filho. Esse trabalho vai acabar te matando. O que aconteceu? Fala comigo. Não, eu estou bem, sim. Na verdade, eu vou melhorar. Enfim, mãe, eu tenho uma reunião agora. Então, até mais. Tá bom, filhão. Mil beijinhos. Eu não estou gostando. Estou achando ele mal. Alguma coisa está errada. Eles não estão bem. Ah, não. Mas o que aconteceu? Por que ele parece mal? Eu não sei, não. Mas eu vou descobrir. Ah, se vou. Me aguarde. Oi, todo mundo. Com licença. Pera aí. Fala pra mim, o que é isso aí? É um violino. O Eric comprou pra mim um presente. Filha, eu comprei o mais caro e o mais lindo. O mais magnífico violino pra você. O que é isso? Arregando embaixo do braço, que nem uma pombretona. Eu vou pro meu quarto tocar meu violino. Não me incomodem. Eu fico embasbacada, olha pra isso. Ai. A minha própria filha andando por aí com esse sorriso. Por causa daquele pombretão.